Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre e galera, hoje eu estou aqui para poder trazer mais uma notícia sobre o filme de Mortal Kombat, sim, rapaz! Cada vez mais que o tempo passa, mais coisas vão saindo a respeito desse filme e hoje nós vamos falar aqui sobre o rendimento dele que, de acordo com o executivo da Warner Media, superou as expectativas, cara. Por mais que ele tenha avaliações mistas aí por parte do público e da crítica também, a crítica até que massacrou um pouco mais o filme, mas ainda assim teve muita gente que gostou. Ele teve, sim, esse desempenho. Eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo, o porquê desse resultado aqui e vocês vão entender tudo daqui a pouquinho, mas se você está curioso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando novamente da novidade que anunciamos em nosso último vídeo, estamos agora em parceria, galera, com a Universo Geek Store, que é uma loja aí muito da hora com artigos nerds aí, que vende ali Pop Funkos, Figures e tudo mais. E eles, em parceria com a gente, irão disponibilizar aí mensalmente alguns Pop Funkos ou até mesmo Figures para a gente poder sortear para a galera. E o primeiro deles nós vamos fazer justamente do filme de Mortal Kombat, onde nós iremos sortear o Scorpion do Sanada em Pop Funko para vocês, entendeu? Então, se você quer participar, acesse o link aqui embaixo na nossa Twitch e se torne um subscriber lá de graça se você tiver o Prime Vídeo vinculado à sua conta da Twitch, ou então você pode fazer uma pequena contribuição aí para poder ajudar a gente e ao mesmo tempo participar deste e de outros sorteios, ter acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp lá para os subscribers e muito mais. Então vamos lá, meus queridos. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, porque a notícia eu peguei diretamente lá do site Galáxia Mortal Kombat, que é uma galera aqui do Brasil que faz uma cobertura muito da hora com tudo relacionado à franquia. Então eu peguei essa notícia aqui a partir do site deles para poder ler para vocês na íntegra e vocês entenderem o que está acontecendo com relação a essa questão de ter superado as expectativas. Vamos lá, ó. A estreia do filme no mês retrasado foi muito bem tanto na bilheteria quanto na plataforma HBO Max. Brad Wilson, vice-presidente executivo de Crescimento e Receita do HBO Max, falou um pouco sobre isso para a IGN, que no caso aqui, essa notícia, a fonte dela original é da IGN americana que conversou com esse executivo da Warner Media sobre esses resultados que eles obtiveram do HBO Max. Eles falaram de outros títulos também, mas o pessoal aqui da Galáxia Mortal Kombat pegou especificamente do momento que eles falam de Mortal Kombat. Aí vejam só o trecho que ele fala do filme. Mortal Kombat foi um título interessante para nós, porque devo dizer que, embora esperávamos que fosse um bom jogo, não esperávamos que fosse tão bem. É um dos nossos principais ativos na plataforma. E esses clientes agora estão passando a assistir a todos os outros títulos que normalmente vemos. E esses clientes agora estão passando a assistir todos os outros títulos que normalmente vemos. E não só isso, hein, galera, ó. Mas também alguns ótimos conteúdos que temos em nossa biblioteca, como Friends, Big Bang Theory, The Sopranos e etc. Então, o que está rolando, galera? Por que ele está dizendo que o negócio foi um sucesso, assim, e superou as expectativas deles? Por quê? Vocês lembram que nós fizemos um vídeo lá atrás, que no primeiro final de semana do Mortal Kombat, na sua estreia no HBO Max, né, dia 23 de abril, ele conseguiu superar o Godzilla, que ele estava aí, eu acho, umas duas ou três semanas na plataforma e tinha alcançado, acho que 3,6 milhões de espectadores. E o Mortal Kombat, no seu primeiro final de semana, alcançou 3,8 milhões. Então foi uma coisa, assim, assombrosa para os caras, entendeu? E isso acabou se transformando numa conversão de clientes que assinaram o serviço do HBO Max porque queriam ver o filme do Mortal Kombat e aproveitaram para poder conferir ali também outros títulos que estão dentro da plataforma. Como eles citaram aqui, por exemplo, né, Friends, The Big Bang Theory, The Sopranos, entre outros também. Nós temos lá o filme do Godzilla vs. Kong, temos o Snyder Cut também da Liga da Justiça. Essa galera que foi lá por conta de Mortal Kombat acabou se tornando um cliente em potencial, porque pode ser que tenham aparecido alguns ali que se inscreveram no serviço só para assistir o Mortal Kombat e depois cancelaram, mas não. Pelo jeito, teve sim muita conversão. Então por isso que o cara está falando desse sucesso estrondoso aí. E aí, um outro trecho interessante que os nossos amigos da Galáxia Mortal Kombat mencionam e é interessante a gente citar, logo após essa citação aqui do executivo da Warner Media, é o seguinte, Embora isso ainda não seja considerado um sinal verde para a sequência, o ator Joe Taslin deixou escapar para Variety. Se este filme fizer sucesso, nós faremos mais. Assinei contrato para participar de quatro filmes, mas no momento uma continuação ainda é incerta. Então, a gente chegou até a fazer um vídeo, na verdade, a respeito disso, entendeu? Falando que o Joe Taslin já tinha assinado um contrato para mais quatro filmes de Mortal Kombat aí, caso esse fizesse sucesso. Obviamente, essa notícia aqui especificamente, ela não nos diz que, pô, beleza, superou as expectativas do cara, então realmente vai ter um outro filme pra nós. Não, isso tudo depende lá da galera da Warner, que agora tá junto com a Discovery também e tudo mais. E só por curiosidade, meus amigos, eu deixei separado aqui pra poder mostrar pra vocês nesse vídeo como está o Mortal Kombat hoje, nos sites lá onde a gente vê a crítica especializada dando nota, a gente vê a audiência também dando nota pro filme e tudo mais. E eu separei aqui, ó, o Rotten Tomatoes, que a gente tinha visto há um bom tempo atrás aí a respeito do filme e tudo mais, como é que tava a sua nota aí, tanto da crítica quanto da audiência. Aqui a gente pode ver que a nota da crítica continua com por volta de 55%, eu acho que lá atrás tava mais ou menos por isso aí mesmo. E aqui, ó, a nota da audiência, cara, não se alterou muito, continua em 86%, ou seja, foram muitas pessoas que gostaram do filme, por mais que ele tenha vários problemas, a gente sabe que o filme tem, a gente já fez a nossa análise que vocês podem conferir, inclusive vou deixar a análise aqui embaixo no comentário fixado pra vocês assistirem também, caso vocês não tenham visto. Então, assim, por mais que ela tenha sido mista, teve muita gente que gostou do filme também, entendeu? E eu acho que esse é o resultado aí desse grande sucesso que ele fez no HBO Max, na sua estreia lá. E aí eu separei também, pra gente poder dar uma olhadinha, no site do IMDB, que a nota continua como 6.2, e eu acho que ela se alterou um pouquinho. Eu acho que na época que a gente viu lá no lançamento do filme Os Principais Mercados, que foi em 23 de abril, eu acho que ele tava por volta de 6.3, alguma coisa do gênero, entendeu? E aqui a gente tá com essa nota de 6.2 agora, o que pra alguns é considerado uma nota razoável, vamos dizer assim, né? Tá dentro dos padrões que alguns esperavam, inclusive, antes do filme ser lançado, tanto aqui no Brasil quanto nos principais mercados e tudo mais. Então, meus amigos, com base nessas informações que a gente tem visto aí, eu acho, tá, e isso aí é o Caio Nobre aqui falando, que nós devemos ter sim uma continuação acontecendo, porque tanto em termos de bilheterias, eu cheguei a ver recentemente, parece que ele tava ali em torno de 81 milhões, quase 85 milhões, alguma coisa do tipo, e as visualizações no HBO Max, a gente viu aqui agora, acabei de falar com vocês também, né, que ele teve realmente um grande boom no seu lançamento, e acabou convertendo clientes aí pro serviço do HBO Max, como a gente viu lá no Galaxy Mortal Kombat, entendeu? A galera que assinou o serviço pra poder assistir ao filme, eles acabaram ficando na plataforma pra poder conferir também outras atrações que esse serviço de streaming tem. Então eu acho que eles viram aí um certo potencial sim, que por mais que a crítica tenha pegado pesado com o filme, e merecido, porque ele realmente tem muitos problemas, cara, nossa senhora, eu acho que eles vão acabar fazendo mais um filme sim. E pra nós aqui, né, que somos bastante críticos, tanto nós aqui do Meia Lua quanto vocês aí, que são muito fãs de Mortal Kombat, que assistem a gente também, só nos resta esperar e torcer pra que, caso esse filme venha, eles façam esse negócio melhor, né, porque eles têm que melhorar bastante coisa desse treco ali, rapaz, vou falar com vocês. Mas agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam destas informações aqui com relação ao Mortal Kombat 2021 ter superado as expectativas do executivo da Warner Media? Vocês acham que isso afirma ainda mais a possibilidade de a gente ter uma continuação desse filme aí no futuro? Deixe aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pro fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, e vamos, galera! Tchau, 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 tchau!